O pai tá ali moscando e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tacar água nele. Mãe, 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 me empresta um galão de água aí que eu vou tacar no pai. Vou encharcar ele todo. É encher de água, ele é isso? Grava aqui pra mim, grava aqui pra mim. Tchau.